E aí, você que tá me assistindo agora, já pensou em jogar um MOBA totalmente diferente do League of Legends, do Dota, do Smart, que ninguém aguenta mais? Hoje será lançado o acesso antecipado do Fangs, é um MOBA 4 contra 4, que é um pouco diferente do MOBA do que estamos acostumados, tá certo? O jogo é bem interessante, eu joguei ele no beta, no alpha, e eu tô muito animado para ver hoje o acesso antecipado. Lembrando que hoje, dia 30 de novembro, às 3 horas da tarde, estará disponível tanto na Steam, como também na Epic Games, como vocês podem estar verificando aqui. Não será lançado agora para o console e nem o celular, em breve vai estar sendo lançado, tá certo, gente? E esse jogo é de um dos criadores do League of Legends, um ex-Riot, né, chamado Ginzo. Eu falo Ginzo, mas tem que falar Ginzo, mas enfim. E com esse jogo, nós teremos várias coisas já nesse início, né, do acesso antecipado. Como vocês podem estar verificando aqui, três mapas, não vai ser somente um mapa igual o Samurai's Rift, vão ser três mapas, 14 heróis, que vocês vão ver que eles são diferentes uns dos outros, tanto nas habilidades como também no visual, e vai ser muito interessante, tá certo? O jogo não conta com Grindr, Minions, Torre e muita TF, então é muita TF, o jogo é muito focado em TF, um jogo competitivo, tá certo, gente? E que tem uma grande promessa, que pode realmente modificar esse cenário dos jogos, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre os heróis. Aqui, como vocês podem estar verificando, os 14 heróis, né? A Astrade, o Belroth, Brutus, Ishi, Fjorni, Etrin, nossa, é difícil o nome, viu? Kiona, Raio, Rose, Tuftis, Somnia, Rowan, Yanari, Zoe e Buu e mais heróis em breve, tá certo, gente? Então vai ter lutador corpo a corpo, carregador à distância, suporte. Então vai ser bem interessante, eu tô bastante animado, né? Porque além de você simplesmente jogar com um personagem, com habilidades únicas, você também pode customizar o jeito que você quer jogar com aquele personagem. Como vocês podem estar vendo aqui, a Kiona, ela joga essa névoa, né, que dá dano. Você pode mudar ela pra três tipos de coisa, tá certo? Então, ó, vocês vão verificar aqui a diferença. Vou baixar um pouco a minha webcam. Essa aqui é a padrão. Essa aqui é com um Slow e um Root, né, que eu esqueço em português, é Enraizamento. E no final ela se torna Inalvejável. Vamos lá. Normal, vocês estão vendo aqui, ó, a outra dando um Slow e dando um Enraizamento. E no final, você pode escolher uma dessas três, tá certo, gente? E a última, né, você pode ver que quando ela usa a habilidade, ela fica invisível. Então o cara não consegue bater nela, tá certo? Então, tipo, isso é muito interessante, é muito legal, porque vai mudando de ficar a variedade de gameplay, né? E eu tô bastante animado. Realmente eu tô bastante animado. Tem bastante objetivos, tá certo, gente? Você não fica imaginando que é só um jogo de TF, briga, briga, atrás de briga, não. Tem bastante objetivo. E lembra um pouco aquele jogo, BattleRite. Não sei se vocês conheceram o BattleRite. BattleRite é bem interessante, é bem legal. E eu tô feliz e animado em ver esse jogo aí, né, sendo lançado hoje, começar a ser antecipado. Eu acredito que tá na hora da gente focar também em outro jogo, jogar outros jogos. Vai tá traduzido em português, mas não vai ter dublagem ainda, tá certo, gente? Quem sabe no futuro tenha, né? Então vamos jogar, vamos sair do LoL, porque o LoL realmente, essa pré-temporada tá horrível, gente. Horrível. Então vamos dar uma chance para esse jogo. Vocês podem ver aqui que existem vários comandos de habilidade, tá certo? Ataque básico, direito, aperta Shift, o E, o espaço e a Ultimate, o R. Lembrando que o jogo vai ser lançado já com pacote de fundador. Então eu já fui bisbilhotar aqui. Esses valores são valores vazados, tá certo, gente? A gente ainda não tem certeza se vai estar nesse valor ou se estava em euro e foi convertido em real. Desculpa, em dólar e foi convertido para real. O pack de fundador Tier 0 tá R$62,00. O pack de fundador Tier 1 tá R$124,00. O pack de fundador Tier 2 tá R$155,00. E você pode comprar moedas no jogo, né? É uma transição de R$500,00, Realme Gold, que sai R$15,48,00. Até no máximo R$13.500,00, Realme Gold, que sai R$310,00. Como eu falei, esse foi um valor que estava em dólar e eu fui lá e trouxe para real. Converti. Então vamos esperar para ver se vai estar convertido para o Brasil, né? Em real. Porque se tiver, vai ser mais interessante e vai ser mais barato. Mas de início, bem interessante, bem legal. Estou animado. Hoje, 3 horas da tarde, eu não vou conseguir fazer live porque eu vou trabalhar às 4h40. Mas com certeza eu estarei em vídeo aqui no YouTube sobre ele, tá certo? Em breve também irei trazer as informações dos personagens, o que eles são, entendeu? O contexto da sua vida, sua história. Que já está tudo em português no site para vocês estarem adquirindo conhecimento sobre o jogo. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu agradeço bastante, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você acha do jogo, se você vai jogar ou não. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.